Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma nova solução para a seguinte questão. Sabemos que a união dos números racionais com os números irracionais gera o conjunto dos números reais. É um número irracional, aí você tem os itens. Amigos, vou seguir aqui a sugestão do meu amigo Jânio, que propôs uma solução mais simples, na minha opinião, e na opinião dele também, é claro, que é você analisar o seguinte, professor, quando é que um número é um número racional? Quando ele pode ser escrito na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Então, a gente identifica os números racionais dessa maneira. Aquele que não for possível a gente escrever na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero, Então, aquele será o número irracional. Como assim, professor? Eu vou explicar para você. Por exemplo, o item D e o item C apresentam números racionais. Então, esse aqui é racional, esse aqui também é racional. Como é que você sabe, professor? Já estão escritos na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros. Então, esses aqui são racionais. Certo? Professor, e o A, ele representa um número racional ou irracional? No item A, você vê aqui a raiz quadrada de 121. Mas quanto que é a raiz quadrada de 121? Ah, professor, é 11. Então, pronto. Esse aqui, ó, é um número racional. É mesmo, professor? E tu pode escrever esse número aí na forma de fração? Claro que sim. 11 é a mesma coisa que a fração 11 sobre 1. Concorda comigo? É, professor, faz sentido. Então, esse número aqui, ó, raiz quadrada de 121, eu posso escrever na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador é diferente de zero. Então, esse item A apresenta também um número racional. E o zero, professor, é um número racional? Claro que sim. A gente também pode escrever o zero como uma fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador é diferente de zero. Por exemplo, eu posso escrever zero como zero sobre 2, por exemplo. É mesmo, professor, zero dividido por 2 dá zero. Então, nós podemos escrever o número zero como uma fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros, e o denominador é diferente de zero. Então, esse aqui é um número racional. Ah, professor, então o número irracional aí é o raiz de 20. Beleza! Achei essa abordagem mais direta, né? Se você gostou, deixe aquele like, deixe também um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus